Comboa Comboa Essa que tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora, ninguém sabia Há tanta mulher no mundo Só não casa quem não quer Por que é que eu vim de longe Pra gostar dessa mulher? Por que é que eu vim de longe Pra gostar dessa mulher? Essa que tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora, meu Senhor São José Essa que tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora, ninguém sabia Acontece que eu sou baiana Acontece que ela não é Mas acontece que eu sou baiana Acontece que ela não é Tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora, meu Senhor São José Essa que tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora, ninguém sabia Já plantei na minha porta um galinho de guiné Já chamei um pai de santo pra rezar essa mulher Já chamei um pai de santo pra rezar essa mulher Essa que tenho quebrado pro lado, minha Nossa Senhora Meu Senhor São José Essa que tenho quebrado pro lado, minha Nossa Senhora Ninguém sabe o que é Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Mas acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é Tenho quebrado pro lado, minha Nossa Senhora Meu Senhor São José Essa que tenho quebrado pro lado, minha Nossa Senhora Ninguém sabe o que é Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder E na solidão procurou um caminho e seguiu já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou Quem chorou, chorou E tanto que seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor revelou o caminho do amor O amor, ao amor, ao sorriso e a flor Quem acreditou Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz O amor, ao sorriso e a flor O amor, ao sorriso e a flor se transformam depressa demais Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder E na solidão E na solidão procurou um caminho e seguiu já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor revelou o caminho do amor E a tristeza acabou Quem acreditou No amor, no sorriso e a flor O amor, no sorriso e a flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder E na solidão E na solidão procurou um caminho e seguiu já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Então tudo encontrou E depois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Do amor, do amor Do amor, do amor Dora Alice Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho O som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha assim brulhado em que vou me meter Agora amor, do amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha assim brulhado em que vou me meter Agora amor, do amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Eu bem que não queria enfrentar este perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha assim brulhado em que vou me meter Agora amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Eu bem que não queria enfrentar este perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha assim brulhado em que vou me meter Agora amor Dora Alice, meu bem Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Eu bem que não queria enfrentar este perigo Dora Alice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Pai arará arará pá pá Pai arará pá Um cantinho, um violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Um cantinho, um violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Muita calma pra pensar Da janela vê-se o corcovado Redentor Que lindo Fim Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Um cantinho, um violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar E ter tempo pra sonhar Muita calma pra pensar Da janela vê-se o corcovado Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Um aumento da vida, verão, verão .... O que é que era feliz queria Esse seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Esse seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas Coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão quando se desfaz Gosta de mim como eu de você Gosta de mim como eu de você Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão quando se desfaz Gosta de mim como eu de você 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 Pensa que você gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta E é feliz, feliz, feliz É também um porco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia Que não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remeliche que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remeliche que ela sabe dar Morena boa Que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa Que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Isso aqui é um porquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um porco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia Que não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remeliche que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remeliche que ela sabe dar Morena boa Que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa Que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Isso aqui é um porquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um porco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não, tô, samba, samba É um porquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta E é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar Da segunda ao cais e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O mundo a primeira vez O mundo a segunda ao cais e a eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei O mundo a segunda ao cais e a eternidade O mundo a segunda ao cais e a eternidade O mundo a segunda ao cais e a eternidade É impossível ser feliz sozinho O mundo a segunda ao cais e a eternidade O mundo a segunda ao cais e a eternidade Pra que discutir com a madame No carnaval No carnaval que vem também concur O meu bloco de morro vai cantar a ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno Meu Deus que horror O samba brasileiro democrata Brasileiro na batata é que tem valor Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba coitado devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame No carnaval que vem também concur O meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno Meu Deus que horror O samba brasileiro democrata Brasileiro na batata é que tem valor Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba coitado devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame No carnaval que vem também concurro Meu bloco de murro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno Meu Deus que horror O samba brasileiro democrata Brasileiro na batata é que tem valor Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba coitado devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame Carnaval que vem também concorro O meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno Meu Deus que honrou Samba brasileiro Democrata brasileiro Na batata é que tem valor A batata é que tem valor VérifPonten Apodes Ou até ouça Ouça Uma ASS Ouça Ouça Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Para quê? Se eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você De mãos dadas na tarde Sereno, um chope gelado Num bar de Ipanema Andar pela praia Até o Leblon Eu nunca me apaixonei Eu jamais poderia Casar com você Fatalmente eu iria sofrer Tanta dor pra no fim te perder Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Para quê? Se eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você De mãos dadas na tarde Sereno, um chope gelado Num bar de Ipanema Andar pela praia Até o Leblon Eu nunca me apaixonei Eu jamais poderia Casar com você Fatalmente eu iria sofrer Tanta dor pra no fim te perder Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Para quê? Se eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você De mãos dadas Na tarde Sereno, um chope gelado Num bar de Ipanema Andar pela praia Até o Leblon Eu nunca me apaixonei Eu jamais poderia Casar com você Fatalmente eu iria sofrer Tanta dor pra no fim te perder Nunca sonhei com você Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Para quê? Se eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você Saí com você De mãos dadas Na tarde Sereno, um chope gelado Um bar de Ipanema Andar pela praia Até o Leblon Eu nunca me apaixonei Eu jamais poderia Casar com você Fatalmente eu iria sofrer Tanta dor pra no fim te perder E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Procurou Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Conselhos eu lhe dei Para ele esquecer Aquele falso amor Ele se convenceu Ele se convenceu E ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava E o coitado chorava Eu lhe dei Eu lhe dei Para ele esquecer Aquele falso amor Ele se convenceu Ele se convenceu Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou E o coitado E o coitado chorava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida Não valia nada Não valia nada Para ele a mulher amada Para ele a mulher amada Para ele a mulher amada Era seu mundo Conselhos eu lhe dei Para ele esquecer Aquele falso amor Ele se convenceu E ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco Louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida Não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me faça De bolinha de papel Tiro você do emprego Dou-lhe amor E sossego Vou ao banco Tiro tudo Pra gente gastar Posso a Julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me faça De bolinha de papel Tiro você do emprego Dou-lhe amor E sossego Vou ao banco Tiro tudo Tiro tudo Pra gente gastar Posso a Julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor Quero seu amor Minha santinha Tiro você do emprego Tiro emprego Dou-lhe amor E sossego Vou ao banco Tiro tudo Pra gente gastar Posso a Julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Pá, 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 pá Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me faça De bolinha de papel Tiro você do emprego Dou-lhe amor E sossego Vou ao banco Tiro tudo Pra gente gastar Posso a Julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor Minha santinha Mas só não quero Que me faça De bolinha de papel Tiro você do emprego Dou-lhe amor E sossego Vou ao banco Tiro tudo Pra gente gastar Posso a Julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Deixa de lado essa pose Vem pro samba Vem sambar Que o pessoal Que o pessoal tá cansado Morrena rosa Dona rosa Morrena rosa Morena rosa Morrena rosa Rosa morena ao samba Está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa Morena, onde vais? O samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose Morena, onde vais? Morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa E esse andar de moça prosa Morena, onde vais? Morena, morena rosa Rosa morena rosa Rosa morena o samba Está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa de dengosa Anda rosa Anda rosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose Deixa de lado essa pose Que o rosa Rosa morena rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Não posso mais Que saudade do Brasil É que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, essa terra é muito boa Mas não posso ficar porque O samba mandou me chamar Mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu digo adeus Eu digo adeus ao bug-yugue, ao ugu-bugue, ao swing também O samba mandou me chamar 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 O samba mandou O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu quero um samba feito só pra mim Não posso mais que saudade do Brasil É que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, essa terra é muito boa Mas não posso ficar porque O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu digo adeus ao buggy, huggy, huggy, huggy E ao swing também Chega de hot fox, trots, hipnotes Que isso não me convém Eu vou voltar pra cuica Bater na barrica Toca tamborim Chega de lights, your eyes De fights, good nights Que isso não está mais pra mim Eu quero um samba feito só pra mim É, mas eu quero um samba feito só pra mim O samba é o ano que chama Eu nasci num clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o seu predinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Eu nasci num clima quente Eu nasci num clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o seu predinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer a ela Que o coração não tem cor Eu nasci num clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o seu predinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer a ela Que o coração não tem cor Eu nasci num clima quente Você diz a toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o seu predinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer a ela Que o coração não tem cor Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou 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 mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Aos pés da Santa Cruz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Um grande amor você jurou 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 mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Aos pés da Santa Cruz Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois esqueceu Que a própria razão desconhece Que eu sei Que eu sei Amém. Amém.